o pessoal de cá então gravamos um vídeo para vocês olha como o meu cabelo tá aquecendo eu vou fazer alguma partida e ficam vendo tudo isso e bora para o vídeo eu vou lá O meu pai, ele é muito bobo, não sei como que eu tava fazendo isso, porque eu se me enganei O meu Deus, que é um canal que dá pra ser o GAMES, e bora pro vídeo! pra ser o GAMES, vai, vai, vai... Saiu? Saiu? Tá roubando? Tá roubando? Tá roubando? Dá a bola aí Tá? Vamos fazer a bola Aí! Dois a duas Dois a duas, moleque, esquece Eu vou te chupar Eu moro em caminho Eu nunca me acusarei Eu nunca me acusarei Eu nunca me acusarei Fiquei 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 Fin Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.